Música Catedoria mesmo até 60 quilos Convidamos o atleta da academia Tim Borracha Lá que vai ser o peito Primeiro Meus Prieger Lá que vai ser o peito 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado. É difícil. Ficando, hein? Ficando! 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 Luta! Felocidade! Ficando! 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 Bom dia! Isso aí, eu sei que é isso! Ficando! 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 Um dois! Um dois! Trabalhar o dois, ok? A gente tá com gêmeos A gente tá com gêmeos Ficando! 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 Ficando Ficando! Fim! Fim! Direto à frente da mão. Ele é a frente. Não dá. Continua a torta com o James. Direto à frente para sair. Olha o James depois. Boa! Fim! Fim do top! Fim! O corpo também! Fim! Fim! Isso! Vou tirar a frente da frente. Deve tirar a frente. Fim! 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 Direto depois do James. Fim! 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 A gente vai fazer isso aí, a gente vai fazer isso aí, a gente vai fazer isso aí. Obrigado. 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 Patrícia que ganhou a política. Cberra, né? Sério, que é? Basta pra cima. DBoca. Patrícia a bola do tempo! Camina o braço e bate, bate agora Não, bate, bate, cara Não pode bater agora Vai bater, vai bater, vai bater Bate nele Isso, vai batendo Continua segurando o braço e bate para a esquerda Bate para a esquerda Livra a esquerda para bater Deixa o braço virar no meu lugar O braço Fazendo um pano Fazendo um pano Thiago Bate o bala Vai Isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para não, para não! Para não, garrafa! Bate, garrafa! Bate, garrafa! Isso! Bate, bate, bate! Bate, bate! Boa, garrafa! Bate, garrafa! Joelho atrás da pera dele! Joelho atrás da pera dele! Bate, bate, bate! Bate, bate! Bate, bate! Vai, vai, vai! Bate! Bate, bate, bate! Bate, bate! o marido dele que no cuide pate cara o que que tu media de missão não, 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 bate a rote dele que descanso ele não para acabar é o último rock a rote dele é isso não, 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 não o que até xilhante ele é o único homem a duas montes um laranja isso, isso, garoto vai acabar a rote dele o que é ele que acha que não me engança não, para cima não, para cima Boa! 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 Obrigado.